E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março, 8h24 da manhã, pessoal. Tô saindo agora porque eu levantei 3h40 da manhã quando meu telefone despertou e eu não consegui, gente. O corpo não respondeu, tá? Pra quem me acompanha pelo Instagram, viu que eu fui pra Arraial do Cabo, né? Uma praia que tem aqui. Uma praia não, é um bairro, não é um bairro, é uma cidade que tem aqui no Rio de Janeiro, onde tem as melhores praias, né? E eu fiquei lá de 9h da manhã às 6h da noite na praia, gente, naquele solzão que fez sábado aqui. E eu fui dirigindo, voltei dirigindo, é aproximadamente 170km pra ir e 170km pra voltar. Eu fui dirigindo, voltei dirigindo e no outro dia de manhã os vizinhos resolveram dar uma limpeza na rua, tá vendo? Ali tava cheio de mato, tá vendo? Tá até marcado o chão, a gente tirou todo aquele negócio que caiu dali pra cá pra gente poder fazer uma limpeza, vamos tampar os buracos aqui. Só que eu tive que ajudar. Então já quebrado da praia um dia, no outro dia eu tive que trabalhar aqui nessa obra que a gente fez aqui, tá? Então tinha pouca pessoa trabalhando, então ralamos pra caramba. E domingo também fui num restaurante que tem aqui próximo, na Seria da Ilha, pra comemorar o aniversário da minha esposa também, tá? Então assim, e à noite eu lavei o carro também, então fiquei quebrado. Botei o telefone pra despertar 13h40 da manhã, despertou, eu levantei, mas não consegui, gente. Não consegui sair pra trabalhar. Então eu voltei, deitei, descansei, aí levantei, fiz um café, tomei uma dipirona, tomei o café primeiro, né? Pra tomar uma dipirona, pra poder tá aqui indo pra rua trabalhar. Mas vou falar pra vocês, gente, muito difícil. Eu tô indo hoje na bronca, na marra, porque o corpo mesmo tá pedindo cama, tá? Cama. Muito tempo que eu não trabalho, que eu não faço essas coisas, então o corpo acabou pedindo cama. já vou ficar online aqui logo nos aplicativos, gente, pra gente poder começar o nosso dia, tá? A 99 vai pedir uma foto aqui, com certeza. Ó. Muito longe, longe demais pra buscar. Deixa eu tirar logo essa foto da 99 aqui. Se não... Aí, pessoal, eu vou trabalhar hoje pra fazer o mínimo, tá? Hoje eu vou trabalhar pra ter pelo menos a meta mínima e vim embora pra casa, cara. Pelo menos a mínima, tá? Eu tô muito, tô muito cansado, muito mesmo. Preciso parar, descansar. Vamos lá, vou tirar essa fotinha aqui. Pronto. Tiramos aqui a nossa fotinha, agora podemos ficar online. E é isso, aguardar uma próxima corridinha aqui, pessoal. Deixa eu deixar aqui, voltar, ficar online aqui na Uber, pra gente aguardar a primeira corridinha do dia aí, valeu? Lembrando que eu vou em busca hoje de 300 reais pra tirar 200 limpo aí e a gente vim embora pra casa. Eu preciso abastecer, mas não vou abastecer aqui, combustível aqui tá muito caro. Ou vou tentar abastecer na rua aí. Também não, vamos aguardar. Vai tocar uma corrida boa pra gente aqui e a gente inicia, valeu? Assim que tocar eu mostro pra vocês, rapaziada. Tô na porta de casa ainda? Não. Tô na porta de casa aqui ainda e é assim que tocar uma corridinha que dê pra gente fazer aí e eu mostro pra vocês. Rapaziada, 8h37 e eu peguei uma corridinha aqui que vai me levar pra São Cristóvão, tá? Corridinha de 50 reais, já me tirando de Belfort Rocha, né? Levando uma hora e onze. É aquilo que eu falo com vocês. Esse é o ideal, né? Ideal entre aspas, né? O ideal seria que essa corrida estivesse pagando um pouquinho mais, pelo menos aí um real minuto, tá? Mas tá bom, já vai me tirar daqui de Belfort Rocha e de lá a gente começa o nosso trabalho aí, tá? Vou pegar aqui essa menina aqui, Luciana é o nome dela. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, dona Luciana? Tudo bem, dona Luciana? Tudo bom. Graças a Deus. A gente vai pra São Cristóvão, né? Isso. Vou nessa daqui, hein, pessoal. 58 reais pra Campo Grande. Vambora. Ia encostar o carro aqui. Na verdade, eu encostei, né? E já tô... Vambora, Campo Grande lá a gente direciona pra tentar pegar a volta aí. Vambora. Bom dia, dona Leda? Vontade aí, Patrícia. Rapaziada, é onze e quarenta agora, onze e quarenta e um. E eu deixei o passageiro ali atrás e ali mesmo eu fiquei esperando uma corrida. Entendeu? Fiquei ali mesmo parado esperando uma corrida e agora tô com a corridinha aqui pro recreio, tá? Não tá pagando tão bem, não. Tô direcionado aqui, mas eu vou fazer essa corridinha que vai me deixar lá no recreio. E de lá, quem sabe, a gente não pega um tirão e ir pra zona sul ali ou até mesmo pra zona norte. Vamo lá. Fazer essa corridinha aqui. Eu tô com a noventa e nove ligada, mas isso aqui não dá pra fazer, não. Vambora. Moço, que calor é essa? Eu não tô tomando isso ou não. Tá quente, né? O cara é que eu tô descendo aqui. Eu desci primeiro pra poder... Gente... Não consegui nem pensar direito pra poder descer. Tá quente. A gente tá abafado demais. Tá? Tá abafado demais. Deus te abençoe. Ontem também, né? Tá. Tá vindo alguém? Tá, tá descendo. Eu desci antes pra você ficar esperando. Rapaziada, peguei uma corrida do recreio pra Barra. Tava pagando até bem. Trinta e oito reais na noventa e nove. E agora peguei uma de trinta e oito reais. De novo. Trinta e oito não. Era trinta e seis da noventa e nove, tá? E agora peguei uma de trinta e oito na Uber pra Copacabana. Essa corridinha tem uma parada. Mas é trinta e oito reais, trinta e oito minutos. Dá pra gente fazer de boa, tá ligado? Vamos lá. Tô indo buscar aqui a Isabela. Bora. Tudo bem? Oi, tudo bem. Dona Isabela, né? Isso. A gente vai passar na Júlia de Moura e depois vai seguir pro Botafogo. Beleza. Beleza. Duas e sete agora, pessoal. Tô com trinta e seis reais na noventa e nove. E na Uber, duzentos e três. Tá? Tô aqui em Copacabana. Vou esperar tocar uma corridinha aqui. Tô nem direcionado ainda, tá? Espera tocar alguma coisinha aqui pra gente. E a gente vai fechar nesses trezentos reais aí, tá, pessoal? Fechou os trezentos reais. Se a gente estiver perto de casa, a gente para. Senão a gente só vai pegar corridas até chegar em casa, tá? Corpo tá dolorido. Também não parei pra almoçar. Na verdade, não deu nem vontade de almoçar, tá, gente? Não almocei, não comi nada. Tô só aguardando mesmo tocar uma corridinha aqui pra gente seguir, tá? Então vamos aguardar tocar uma corridinha que deu pra gente fazer. Valeu? Aguarda aí. Tô com uma corrida aqui de trinta e nove reais. Trinta e nove? Deixa eu conferir aqui. Lápice Asa. Em Irajá. Deixa eu abrir aqui. Pra vocês verem. Foi trinta e nove reais. Tá pagando um e vinte e seis no KM. Não é a melhor de todas, né? E por minuto, zero e meia nove. Tô indo lá fazer essa corrida aqui, rapaziada. No total, ela tá levando o tempo total. Deixa eu ver. Ganho por hora, ganho mínimo. Uma hora no total. Corridinha de trinta e nove reais. Cinquenta e sete minutos, né? Pra ser mais exato. Vambora. Vamos lá levar a Klau. Tô com a Uber ligada ainda, tá, gente? A Uber tá aqui. Já tá direcionada pra casa. E aqui é onde eu vou pegar essa passageira. Deixa eu ver se é ela ou se é ele. É Klau o nome, né? Não sei se é homem ou se é mulher. Klau. Passageiro novo. Ó lá. Trinta e cinco corridas. Tem nada verificado. Ó lá. Só o CPF. Vambora. Vamos fazer essa corridinha aqui. Pelo menos é pro Seasa. Daqui de Botafogo pro Seasa. Então, assim, não tem muito mistério, não. Vamos lá. Vamos ver. Pessoal, tô aqui no Seasa. Só aguardando tocar a nossa corridinha aqui agora. Valeu? Só pra gente poder ir embora pra casa. Bem aqui. Pensei que tinha tocado. Vambora. Guardar mais um pouquinho aqui. Senão a gente vai fazer um deslocamento aí, tá? São três e quarenta e sete agora. Aí, tocou. Deixa eu ver se ela vai cancelar de novo. Aí, lá. Cancelou. Olha lá. Ela não quer que eu faça, não. Cancelou de novo. Tá bom, então. Vambora. Ela vai cancelar de novo. Terceira vez que eu aceito a corrida e a pessoa vai cancelar. Quer ver? Ó, aqui onde ela tá. Vou gravar onde ela tá. Eu vou lá, ó. É bem aqui. Sueli. Vai cancelar, Sueli? Cancelou. Sueli foi lá e cancelou de novo. Rapaziada, são quatro horas da tarde agora. E eu não vou ficar perdendo tempo aqui no Ceasa, não, cara. Vou sair aqui. Vou entrar pra Irajá aqui. Vou tentar ir por lá. Pra ver se toca alguma coisa aí, cara. Que eu não quero ir vazia até em casa. Pô, é brincadeira. Sair daqui de Irajá vazio essa hora. Vai tocar alguma coisa, cara. Vai tocar alguma coisa. Vamos dar uma fatiada por aqui, por Irajá. Aí, ó. Sai. Ó, Jacutinga. 17 quilômetros. Porra, pra ver. Aí também não. Aí também não. Vamos embora. Vamos aguardar mais um pouco aí. Vai tocar alguma coisa. Vai tocar. Tocou uma corrida aqui, pessoal. Lá pro bairro onde eu moro. Na Pia mesmo, em Belford. Na 99. Então, eu não vou fazer, rapaziada. Essa corrida não é das melhores, não. Mas eu vou lá fazer ela. Porque senão eu vou ficar preso aqui. Agarrado aqui. Porra, não sei. Que horas que eu vou sair daqui? Esperando a corrida melhor. Não vou. Então, vou fazer essa daqui. Já vai me deixar na boa. Na porta de casa. E de lá a gente faz o fechamento aí, rapaz. Tô cansado já, tá? Trabalhei até esse horário. Pensei que eu não ia aguentar trabalhar tanto assim. Mas consegui ainda. Tá bom. Graças a Deus. Não tenho do que reclamar, não. Vambora. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, mano. É o Wallace, né? Isso. Valeu. Ó, na Pia, né? É. Finalizamos mais um dia. Graças a Deus, pessoal. E geralmente na segunda-feira eu consigo fazer um valorzinho maior. Mas eu saio bem cedo. Só que hoje não deu, pessoal. Eu não tive condição, tá? Eu sei que a segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, é um ótimo dia. Eu sempre consigo fazer acima de R$450, R$500 ali. Até esse horário agora, batendo as 12 horas na rua aí. Então é R$500 pra cima. Mas hoje eu precisei sair mais tarde. Meu corpo não aguentou, pessoal. E graças a Deus agora já tô em casa. Deu pra gente fechar a meta mínima aqui. Vou mostrar o resultado pra vocês aí de hoje, ó. São R$4,49, R$10 pra R$5 ainda. Fizemos R$203 na Uber com quatro corridinhas. E tá aí, ó. Duas, três cancelamentos. Tá vendo? O cara tava pedindo e cancelando lá dentro do Seasa. O que foi com vocês? Enchendo o saco fazendo isso toda hora. Falei, pô, só pode estar de sacanagem. Aí, ó. Os valores. As corridas. Tá? E no modo compacto aqui. Fica mais fácil pra vocês verem todas elas aí, tá? R$203. É o total. Vamos lá. Agora, na R$99, R$100. Deixa eu mostrar aqui também que eu fiz três corridinhas, ó. R$25, R$39. Aí tem uma taxa de deslocamento. E R$34,50. Valeu? Então, totalizando aí R$303. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. R$303. É, menos... Ih, calma aí. Não adianta eu fazer isso agora. Pera aí. Porque eu nem vi quantos litros eu gastei. E hoje eu não almocei, rapaziada. Não consegui almoçar. R$22,3. Guarda os R$303 aí na mente. Vou botar R$23,3. Eu sempre coloco um litro a mais, pessoal. Porque é a diferença entre a bomba lá no posto, né? E o meu computador de bordo. O pessoal diz que tem diferença. Não é igual. Mas quem me acompanha aqui já viu que eu fiz testes, tá? E a diferença foi de 200 ml, tá? E às vezes a inclinação do carro. Uma bomba que joga um pouquinho mais pra dentro antes de desarmar. Entendeu? O computador de bordo mede exatamente o que passa. É R$23,3. Vezes. R$13,59. É... Eu paguei bem barato hoje no etanol, tá, gente? Bem barato não. Mais barato. Porque eu abasteço aqui perto de casa. E aqui tá R$4. E hoje eu abasteci no R$35,59, tá? Então gastamos R$83,00 de combustível, tá? Vamos... R$303,00. Menos R$83,00. Sobrou pra gente hoje aí R$220,00. Ainda ficamos dentro da meta mínima, tá? Deixa eu mostrar aqui. A quilometragem percorrida. R$214,00. É R$303,00. Dividido pra R$214,00. Ficamos a R$1,41, tá? Quase que a gente não fecha nem a mínima aqui, tá? A quilometragem mínima, pessoal, do dia. Não é pra mim aceitar a corrida. É isso aqui, ó. R$1,41,00, tá? Então no final do dia eu tenho que ficar acima desse R$1,40,00 aqui. Que eu sempre falo com vocês. Muita gente tem dúvida quanto a isso, tá? Isso foi um cálculo de custos que eu fiz. Baseado nos meus custos, tá? Isso aqui não serve pra todo mundo. Então você precisa fazer os seus custos. E saber qual é o mínimo que você precisa aceitar uma corrida. Pra ter lucro, tá? Pra ser rentável o seu trabalho com o aplicativo. Tá bom, pessoal? Então foi isso. Ficamos aí numa média... Ih, eu nem mostrei aqui. Vou mostrar ainda. Ficamos dentro de uma média de 1,40km, tá? Então é essa dúvida aí... Tem muita gente com essa dúvida. Ah, você aceita a corrida de 1,22km. Ah, 1,40km pra você tá bom. Não é que tá bom. Mas é o meu mínimo aceitável, entendeu? No final do dia. Mas eu aceito corridas durante o dia ali. Que muitas das vezes não pagam esse valor. Mas o ideal é no final do dia estar acima desse valor, entendeu? Então vamos lá. Olha, a média de consumo 9,6km no etanol. Muito boa. Lembrando que o meu ar-condicionado é sempre ligado, tá, gente? O meu ar-condicionado sempre é ligado. Eu ligo ele aqui, ó. Na porta de casa. E daqui é o dia todo, gente. Eu só desligo se o passageiro pedir, tá? Vamos lá. 8 horas e 8 é o total de carro ligado. E esses 214 aqui foi a quilometragem percorrida. Valeu, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida, eu sei que tem gente, muita gente com dúvida. Mas coloca aí nos comentários. Eu vou responder todos vocês, tá bom, gente? Mas basicamente é isso, tá? É o trabalho do dia a dia. A meta mínima é 300 reais. A meta máxima a gente não tem. Eu sempre rodo no etanol. Tô rodando no etanol. Tá sendo mais rentável, tá? Meu carro, mesmo assim, é o etanol mais barato. E tá rendendo, assim, não é tão pouco, assim, entendeu? Da diferença, ó, hoje foi 9.6. Geralmente eu fico numa média de 13,5, 14. Então, assim, pelo valor do etanol, tá valendo mais a pena rodar no etanol, tá, gente? Então, se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu respondo todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu fico por aqui, rapaziada. Um forte abraço e até o próximo vídeo, hein?